Olá pessoal, tudo bem com você? Pessoal, mais um vídeo mostrando pra vocês que é a reforma do canaril Sempre muito despenteado Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou Como é que tá ficando, quando termina ainda não Aquela janela vai ser uma janela de vidro, entendeu? Vai entrar uma janela de vidro fixa, né? Pra entrada de sol Aqui, essa janela vasculante que eu fiz Gente, vocês não sabem o trabalho que dá pra fazer isso Vai tudo bem, vamos lá Então ela vascula, tá, né? Isso aqui eu usei, aqueles vasculantinhos de guarda-roupa, né? Armalho, esses que eu aqui tem Comprei dois Fiz a porta Também encaixa, tá vendo? Ó lá Aqui tem outra janela Que é aquela janela antiga, né? Que é de correr Vou mostrar pra vocês aqui dentro Ó, agora tá de noite Olha a claridade Olha o tamanho que ficou isso aqui É até ali, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aí aqui Deixa eu fazer aqui Fiz tudo assim, tá tudo chocando, gente Ah, não, tô chocando Fiz tudo aqui pra não... Então, pessoal, era até aqui, ó, né? Era até aqui, ó Então aumentou todo esse espaço aqui, ó E aqui ficou a janela Que eu sempre quis, né? Ainda não tá terminada Coloquei uma telinha improvisória aqui Que os canais vão ficar protegidos, né? É, mas ficou bom Agora eu vou forrar pra lá de dentro aqui, pessoal Agora só, agora, final de semana, né? Porque eu chego tarde do serviço Então, final de semana aí Eu consigo terminar o viveiro aqui, né? Lá no cantinho Coloquei aqui um negocinho Que o pardal não entrar, né? Depois eu vou forrar com manta térmica, né? Forrar por dentro, né? Forrar aqui por dentro Pelo menos essa... Essa parede aqui, né? Forrar essa... Se for um de madeira aqui Eu vou forrar tudo Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Carro, não tô quebrado Ontem e hoje foi o mais... Mas o que a gente gosta, né? É o golpe da gente E a gente faz nem parece que é serviço, né? A gente faz com amor, né? Então ficou muito bom aqui Aqui na emenda eu coloquei umas travas, né? Uma trava ali, outra trava ali Tudo para afusar A janela aqui, pessoal, que legal Então... Eu fiz ela bem larga, tá vendo? E ela é... Olha lá Você põe para lá Ela é meio vascula sozinha, né? Depois se eu fechar é fácil, tá? Então espero que vocês tenham gostado aí Eu tô fazendo tudo eu sozinho mesmo, pessoal E pior que não tem ninguém para ajudar Então a gente sobe a escada, desce a escada E quando a gente fala que a gente tá Cansado, realmente a gente tá morto, né? Olha o tamanho que ficou esse aqui Ficou bom demais da conta Graças a Deus Tô contente, tô feliz Não terminei ainda não, mas Já, já vai tá pronto Tá bom? Abraço pra vocês Deixa o like aí Pra dar uma forcinha pra gente no canal Compartilha com seus amigos Tá bom? E lembre sempre que a gente tem que... Eu tô aumentando aqui Pra melhorar pra mim, entendeu? A gente sempre tem que buscar melhora Não em relação aos outros Se você ficar procurando ser melhor do que os outros Meu filho Você nunca vai ser ninguém Seja melhor que você mesmo Entendeu? Se você... Se eu for melhor que eu mesmo Tipo... Se eu for melhor hoje Do que eu fui ontem Ó, parabéns pra mim Né? E amanhã eu tenho que ser melhor do que fui hoje Então nós temos que ser Por que eu tô falando? Tem gente que fica comparando um com o outro Na internet, né? No WhatsApp E tem um camarada aí no YouTube aí Que vive falando, né? Falando de si próprio, né? Falando que tem que evoluir Né? Que ele se intitula um evoluído, né? Eu não Eu tô sem evolução ainda Né? Eu sempre tenho que ser melhor do que eu mesma Tá bom? Fica com Deus Em nome de Jesus Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau E aí